O meu destaque final iria ser de outra coisa, mas essa última reportagem nos mostrou o senador Renan Calheiros, que agora em vídeos com a assinatura dele em cima, como se fosse um astro do rock, nos dá lições de moral, ensina procuradores da república como devem agir, diz quem tem as mãos sujas aqui e ali. As redes sociais são interessantes porque permitem a todos difundir a sua visão de mundo, mas também nos brindam com esse tipo de show de cinismo, porque o senador Renan Calheiros é um dos mais antigos representantes e longevos representantes de uma república velha. Ele tentou nos vender e conseguiu ajudar a nos vender Fernando Collor de Melo, embalado ali naquela vestimenta de caçador de marajás. Ele lá no famoso jantar do pato laqueado ajudou a criar essa fraude que enganou o eleitorado brasileiro. Depois foi ministro da justiça de Fernando Henrique Cardoso. Ele, numa ressurreição da República de Alagoas, ressurgiu como ministro da justiça na RFHC. Depois virou o melhor amigo do Lula, virou presidente do Senado e assim foi se sucedendo. Escapou de N denúncias no Senado à custa de seu compadrio com os seus pares. E agora, que já não consegue mais fugir a sua prestação de contas com a justiça, vem por meio das redes sociais vender uma versão da história, uma versão das investigações que só interessa a ele e que é totalmente fake. Assim como o senador Renan Calheiros, outros políticos insistem em sobreviver a despeito da mudança de tempos no Brasil. Que as urnas em outubro falem, e falem não só na eleição nacional, mas principalmente nessas eleições regionais, para que sejam expurgados da vida pública nacional, figuras como o senador Renan Calheiros, cuja existência em várias encarnações é sempre em detrimento da população.